Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícias de Santa Bárbara, agora estou nesta manhã no Jardim do Caraí, no supermercado Pérola, onde que eu vou falar com a Bruna e Elton, né? Vai falar conosco aí, que é da Cicred, desse trabalho que eles vêm desenvolvendo aí há alguns anos já, né? Bruna, pode falar conosco aqui pelo portal SB Notícias? A finalidade desses trabalhos que vocês vêm realizando social aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste? Primeiramente, bom dia, né? Como eu disse, eu sou a Bruna, ele é o Elton, sou o Cicred, estamos já há três anos aqui em Santa Bárbara, a agência é localizada ali na Washington, Luiz e a gente está com a campanha, existem duas agências americanas e uma em Santa Bárbara, nós somos das agências de Santa Bárbara, mas todas as agências estão fazendo a campanha. Hoje a gente está aqui com a árvore solidária. Como funciona? Todo final do ano, já há três anos, a gente faz essa campanha. Qualquer alimento não perecível que você pode estar doando, a gente vai arrecadar e vai doar para alguma entidade do Santa Bárbara. Ano passado tivemos a campanha também e ajudamos a rede feminina de combate ao câncer com mais ou menos 350 a 400 quilos de alimento arrecadado. Então assim, é muito importante a sua doação. A gente vai estar aqui hoje o dia inteiro no supermercado Pérola, que faz uma parceria com a gente já há esses três anos também. Então vem para cá, faça a sua doação, vamos aquecer um pouquinho o coração, porque doar faz sempre bem para a gente e para o próximo também, ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Quem pode dar, então, venha para cá e faça a sua doação ou pode levar para a gente lá no Cicrede de Santa Bárbara, que fica na esquina Carriachuelo, no centro de Santa Bárbara do Oeste. O Elton, pode falar conosco também um pouco? Essa campanha já é muito conceituada dentro do Cicrede, já faz três anos que a gente está com essa campanha ativa, esse é o terceiro ano e todos os anos é um sucesso. E querendo ou não, a gente acaba todos os anos chegando com esses alimentos nas instituições de Santa Bárbara, é como se fosse um... é maior do que um presente mesmo de Natal, né? Porque a gente sabe o quanto esses dois anos foram difíceis aí, né? Foram desafiadores no nosso... inclusive na nossa cidade, por conta de várias situações que foram ocorrendo, que a gente já está até cansado de saber, né? Mas... e não com alimento é demais. Então, a gente vem aqui com uma parceria muito forte aqui com o Supermercado Pérola, que já é um dos nossos parceiros há muito tempo. E junto com a comunidade, a gente sempre está querendo aquecer, né? Então, quando a gente fala fazer juntos pela comunidade, é isso que a gente quer. A parceria e essa oportunidade com o Supermercado Pérola aqui do Caraí, até o Dulaudice, né? Que nós vamos também estar fazendo lá semana que vem. Eles deixarem a gente estar fazendo essa campanha aqui. Então, abrir esse espaço para a gente é muito importante. E a gente agradece muito. E a gente vai ficar muito mais agradecido também com as pessoas que vierem fazer a doação. Então, assim, eu conto com a colaboração mesmo, realmente, da comunidade, que a gente está inserido aqui em Santa Bárbara já faz três anos. E é muito gratificante quando a gente percebe que as pessoas estão fazendo a doação. Às vezes, um quilo é pouco para muitos, né? Mas para outros, um quilo é muita coisa de agrega. Então, mais uma vez, a gente pede uma parceria muito forte com o pessoal que estiver vindo ao mercado hoje. E mesmo que não for vir ao mercado, mas que estiver passando e quiser deixar o alimento com a gente, vai ser, assim, é gratificante ao Estêvão. A gente fica muito grato com essa atitude. Aliás, também, até quando vai esse... A campanha vai até o dia 10. Dia 10? Até o dia 10 vai a campanha. É o último dia da campanha, dia 10. Hoje nós vamos ficar aqui o dia todo. Então, até as 5 e meia da tarde vamos estar aqui. Mas a campanha, ela continua lá na agência. Então, General Usório, 394, Esquina com a Rua Riachuelo. Então, caso hoje você não consiga noar, a gente acaba até entendendo, né? Mas a gente vai estar com essa campanha ativa lá na agência. Então, não conseguiu deixar aqui hoje? Não conseguiu vir aqui hoje? Pode passar lá na agência e deixar lá com a gente, tá bom? Ah, passou do dia 10, não conseguiu? Até o dia 15 a gente consegue receber ainda normal esses alimentos. Mas a campanha acaba dia 10. Até mesmo para que a gente consiga entregar os alimentos doados até o dia do Natal. Então, a gente pode ficar muito perto, né? Mas doação sempre é bem-vinda. E a gente vai receber, sim, em qualquer momento que tiver sendo a doação. Tá bom? Exatamente. Seja o que for, gente. Então, a gente agradece. Lembrando que a gente está numa época fechinha, né? A gente vai ter a nossa ceia de Natal. A gente vai passar na nossa família. Mas tem gente que não tem a mesma oportunidade que a gente, né? Então, vamos fazer as doações e contribuir aí para um Natal mais feliz. A Árvore Solidário, então, tem um único propósito, né? Que é construir um Natal muito mais próspero. E a Sicriante está aí para fazer essa ajuda. E junto com o Supermercado Pérola, a gente vai estar, com certeza, enchendo esse carrinho e levando aí para as instituições. Então, a gente conta realmente com a colaboração de todos os envolvidos aqui do bairro. E vem para cá, vem fazer a doação. É, e fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil. Acompanha mais detalhes no portal com você, Cláudio Mariano, para o Jornalismo da Brasil.